O IDEB é nosso e o melhor do Brasil. Ontem mesmo foi divulgado o Enem, dos dez primeiras escolas brasileiras, e aí falamos mais das escolas privadas. Quatro estão de Minas Gerais, os de Minas tem a primeira colocação também, mais que São Paulo, que só teve três, e isso nos entusiasma. Então sabemos que o nosso compromisso com a educação é muito grande, mas temos que continuar trabalhando.